Que morena tão bonita e educada E boa prosa, olhos pretos e cortantes E de faces cor de rosa Que rostinho tão sincero e que boca Tô mimosa, seus lábios é uma doçura Moreninha tão formosa Que corpo tão delicado Cintura de violão Meus cabelos ondeados, só quero passar a mão Eu quando danço contigo te aperto com razão Meu peito suspira forte, até me dói no coração Moreninha, vaidosa, me faz perder o juízo Teus lábios são atraente, atraente é meu sorriso Moreninha, moreninha, é de ti Eu preciso, tô estando junto com o amigo Eu estou no paraíso Eu já estive pensando e resolvi me esclarecer Moreninha, moreninha, você tem que me querer Se você não me quiser Já nem sei o que fazer Catejou com a goita, porém, nem não mais quero viver Catejou com a goita, porém, nem não mais quero ver Catejou com a goita, porém, nem mais quero ver